Olá amigos, emoldurado no Salão Nobre do Superior Tribunal de Justiça, um fragmento atribuído ao protógrafo, observa que o homem é a medida de todas as coisas. Em verdade, a medida de todas as coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Esse sofista grego, inspirado em Heráclito, o grande filósofo, talvez nos traga um primeiro elemento da relatividade, da relativização das coisas de acordo com as circunstâncias. Heráclito visualizava uma espécie de fluir incessante da realidade, em sua concepção, utilizou a metáfora de um rio, a metáfora de um rio, seguindo seu fluxo. Evidentemente que, à luz da filosofia, algumas interpretações foram dadas a esse pensamento, dizendo que o conhecimento, o conhecimento pode ser alterado, graças às circunstâncias mutáveis da realidade. E vivemos hoje um momento absolutamente excepcional. Veja que esse filósofo, o sofista, assim, refletiu há 500 anos antes de Cristo. E essa relativização que nos foi ensinada está a demonstrar que precisamos compreender o momento, o momento, evidentemente excepcional, com absoluta prudência, equilíbrio, sensatez. Nós, operadores do direito, que julgamos, que provocamos, que nos responsabilizamos pelo encaminhamento da solução dos conflitos, que, seja pelos advogados, pelos defensores, promotores, procuradores, todo esse conjunto de operadores de direito, precisarão observar, mais do que nunca, o equilíbrio, a razoabilidade diante dessa situação excepcional que vivemos. Lá atrás, ainda nos bancos escolares, todos nós ouvimos de nossos mestres, de escritos, doutrinários, das regras, da própria doutrina, das jurisprudências, ainda que estejamos possivelmente sob uma regência legislativa especial que já se edifica para o enfrentamento de múltiplas questões do direito privado na seara contratual obrigacional. e da mesma forma nós não podemos nos afastar desse propósito maior do direito que reside exatamente no equilíbrio. então é preciso que esse fluir incessante da realidade faça com que o intérprete, o exegeta, o aplicador do direito acompanhe o curso das coisas com a visão na realidade mas sem abdicar de todo esse conjunto de todo esse conjunto construído que nos assegura a paz. será fundamental nesses próximos tempos naqueles processos esses verdadeiros hospedeiros de sentimentos que habitam a realidade que são habitados pela vida como ela é eles pulsam são ricos de sentimentos e todas aquelas expectativas ali projetadas exigirão um trabalho especial de todos os operadores não apenas dos maestrados mas dos advogados daqueles que postulam os direitos para que possamos enfrentar todas essas severas consequências de um tempo absolutamente especial emergencial não apenas dos maestrados mas dos advogados daqueles daqueles que postulam os direitos para que possamos enfrentar todas essas severas consequências de um tempo absolutamente especial emergencial emergencial e revestido de características que inauguram um novo capítulo nesse nosso caminho do direito paz a todos vamos continuar firmes e juntos um abraço